Salomão, bom dia. Que tipo de couve é essa que você tá colhendo aí? Manteiga. Couve manteiga? É. E essa couve manteiga vende bem? Vende, isso aqui é aceitável numa cidade que eu gosto. Como você colhe, Salomão? Você faz os fardos e já tem o tamanho certo? Tamanho do cliente, né? Mais pelo pacote? É. Agora aqui é uma couve natural, é só onde encontrar, né? É toda natural? É toda natural, não tem agrotóxio nenhum. Sem agrotóxio nenhum? É. Aqui é tudo orgânico. Tudo orgânico? É. Tá aí, ó. Plantação de couve manteiga do Salomão. Então, conforme você é procura, você leva. Leva uma boa porcentagem, uma renda boa porque não tem gasto. Gosto. Gosto é pouco. São... Comidas que o povo precisa comer porque é bom pras vistas. É bom pras vistas a couve flor? É. A couve manteiga? É. A couve manteiga é ótima pras vistas. Quem come não tem problema de visão. Salomão, todo ano você planta couve manteiga aqui? É. Toda época tem. Estônio. Segundo do Salomão. E também provado de cliente táну with culture. Não. Cidade do Salomão. Cidade não tem quanto oNegre de Saúde. Terá mais ap feed. O Skegura é muito do que tem災法. São judgmentalhos que também ficam ali. De mais uma empresa. Aintendão, o.... Sódrum é realmente. para as vistas a couve-flor? A couve-manteiga? É, a couve-manteiga é ótima para as vistas. Quem come não tem problema de visão. Salomão, todo ano você planta couve-manteiga aqui? É, toda época tem. Os dois taião de couve, para não faltar, né? E aí você colhe durante quanto tempo esse plantio aqui, Salomão? Seis meses. Seis meses? É. Ah, então vale muito a pena plantar a couve-manteiga, né? Vale. Vale porque ela te dá muita folha, né? A folha é tudo sadia, não tem chim, não tem nada. Aí pegando, fazendo os pacotes, aí vai até a cidade, consegue o digestivo. O agro nosso aqui, ó, na plantação de couve-manteiga do Salomão, acompanhando ele colher aqui a couve dele, e vai sair para a cidade agora para vender. Faz os montinhos dele ali e vende. Sai bem, o lucro é bom e vale a pena plantar. Sem agrotóxico, totalmente natural. E segundo ele, uma delícia. Bom para as vistas, bom para a saúde. Quantas vezes por semana você colhe essa couve, Salomão? Isso aqui, se quiser, pode vender todo dia. Se quiser, todo dia tem? É, todo dia tem. Boa, boa concentragem. Boa, boa gente, meu irmão. Vai ser só isso, Salomão? Que hoje é. Agora só vender e pegar o lucro? é isso aí o agronócio acompanhou aqui o Salomão colher a couve-manteiga dele e agora vai sair para vender ela para lavar e colocar no cesto vai tudo dar certo e começar a fazer a casa e até a cidade agora ele lava a couve coloca na carrocinha dele aqui daqui a pouco vai comercializar na cidade e é isso aí esse vídeo foi para mostrar para vocês aqui ele colher na couve separando e pondo para vender logo logo quando o agronócio estiver de volta para São Paulo vamos fazer um vídeo completo aqui dessa desse dia de trabalho dessa manhã de trabalho dele aqui e postar para vocês aí tá sigam nossas redes sociais Acesse o nosso site e um abraço para vocês Alô Salom Música